Música 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 No quiero que te lleves por mi recuerdo Música 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 Aunque de mim te vayas, tarde e para sempre Anotarei brillando, pa' que esta noite me acerque de adentro Vou acelerar o som, para no ir, pa' que esta noite me acerque de adentro E volveré a mis barrios, para deixar de me sufrir E quando já esteve solo, quando me muero, me muero del alma Eu buscaré um recordo, que é o nosso amor E quando já esteve solo, para no ir, pa' que esta noite me acerque de adentro E quando já esteve solo, pa' que esta noite me acerque de adentro E quando já esteve solo, para la noite me acerque de adentro E quando já esteve everyone se acerque de adentro E quando já esteve solo, pra 코que-Cabin está hey, pa' que esta noite me acerque de adentro E quando já esteve solo, pra que esta noite me acerque de adentro E não sei se esquece de adentro Obrigado.